Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse pote brilhante que pode ser utilizado na decoração. Eu dei o nome de pote de estrelas, porque ele brilha à noite, ele brilha no escuro, na verdade, e é muito fácil de fazer, tá? A gente vai precisar... Ai, tô afegante, vou subir a escada correndo. A gente vai precisar dessa cola que brilha no escuro, ó, eu comprei da marca Tulip. Eu não encontrei essa cola pra vender no Brasil, eu dei uma pesquisada na internet também de leve. Não encontrei, eu encomendei pelo Amazon, chegou em 20 dias, eu paguei 7 dólares em um conjuntinho que vem 6 colas. Rosa, laranja, branca, amarela, azul e verde. Vem, quanto? 37ml em cada uma, então tem bastante cola pra fazer bastante coisa legal. E eu vou deixar o link certinho lá no blog, tá? Do vendedor que eu comprei. E fora isso, que é o principal do nosso experimento, a gente vai usar um pote. Se você for pegar o pote da sua mãe, é melhor você perguntar primeiro pra ela não ficar brava, tá? Então pergunte se ela deixa você usar um pote de vidro, um pote do formato que você quiser. Eu vou usar esses aqui, tá? E esses potes, eles podem ser reaproveitados depois, tá? Você vai usar na decoração, você pode guardar, sei lá, você pode guardar o que você quiser. Aqui é algodão, maquiagem, o que você quiser, tá? Eu vou fazer um desenho aleatório, o que me der na telha e a gente vê o que que sai. Eu não sei se vai ficar muito bonito, mas a gente vai fazer junto e eu mostro pra vocês depois. Então, fora isso, a gente precisa de um pincel, tá? Eu decidi que eu vou usar a parte de baixo do pincel, porque eu testei e eu achei mais eficiente pro efeito que eu quero. Você pode usar o dedo, você pode usar o pincel, você pode usar cotonete, você pode usar o que você quiser. Desde que você faça o desenho que você quer, que você acha que ficou bonito, usa a sua criatividade. Então, vem comigo. Então, pra começarmos, você vai pegar qualquer pedaço de papelão, pratinho plástico, qualquer recipiente pra você depositar um pouco da tinta. Eu peguei a embalagem da cola mesmo, eu vou usar aqui um espaço. Eu vou usar três cores de tintas pra fazer o meu potinho. Então, deixa eu ver... Eu vou usar o azul. A gente vai depositar um pouquinho aqui. Se precisar de mais, depois a gente coloca. Rosa. E... Amarelo. Um pouquinho de amarelo também. Eu vou usar um pincelzinho pra cada cor. Então, deixa eu ver aqui. Já deixo um pincelzinho aqui pro rosa, um pincelzinho pro azul, um pincelzinho para o amarelo. Vamos pegar o nosso pote. E agora a gente vai começar a pintar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto